Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vlogmas aqui no canal. Como vocês sabem, estamos a chegar ao final do nosso Vlogmas, entrámos na última semana e eu decidi fazer um conteúdo assim um bocadinho diferente do que vos tenho trazido porque achei que poderia ser interessante para vocês e para também quebrar um bocadinho esta parte mais dos vlogs e dos desafios. No fundo aquilo que eu queria trazer era um conteúdo um bocadinho mais didático e que vocês também pudessem integrar nos vossos presentes ou nas vossas imbras de Natal porque como eu expliquei no início deste Vlogmas, nós fomos fazer aquelas fotografias não só para as introduções do Vlogmas, mas também para fazer alguns postais para incluirmos nos nossos presentes. Por isso, hoje estou aqui com o meu computador à minha frente e vou fazer from scratch, ou seja, mesmo do início, um postal com vocês. Vou-vos mostrar quais as minhas dicas, quais os meus truques, quais os programas que eu utilizo e depois vamos no final imprimir e inseri-los então nos nossos embrutos. Por isso, eu espero que vocês gostem e vamos então começar com este desafio de postais de Natal 2018 e vou começar aqui então por vos mostrar o meu ecrã do computador para vocês conseguirem ver o que é que eu estou a fazer. Estamos aqui então num ambiente de trabalho e como vocês podem ver tenho várias coisas espalhadas por aqui por causa do Vlogmas, mas eu tenho aqui já aberto no meu Google Chrome esta página que é o dafonte.com, que é por onde eu começo sempre a idealizar o meu postal, ou seja, que tipo de letra que eu posso utilizar no meu postal. E normalmente eu tenho várias escolhas, aliás, eu no outro dia já fiz o download e vou-vos explicar como é que vocês podem instalar. Pode ser no dafonte, pode ser em qualquer site que vocês gostem, mas eu sinto que a fonte é realmente uma coisa muito importante quando vocês estão a criar um postal de Natal para dar um bocadinho aquele ar mais cozy e mais trabalhado ao postal. Portanto, vamos começar por aqui então. Eu vou instalar agora as minhas letras. Já dei aqui um jeitinho ao meu ambiente de trabalho e como vocês podem ver temos estas pastas branquinhas que são então os zips relativamente aos nossos tipos de letra. Vocês basta virem aqui e clicar em instalar. Agora que já temos os nossos tipos de letra, vamos passar então aqui para o Photoshop que é o programa que eu normalmente utilizo para criar os postais e toda a parte gráfica do meu canal. Na verdade, eu adoro o Photoshop e sei que se calhar existem ferramentas que são um bocadinho mais específicas para este tipo de trabalhos como o InDesign ou o Illustrator, mas eu felizmente sempre me muito confortável com o Photoshop e portanto não sinto a necessidade de ter que ir para outro programa para fazer tudo aquilo que quero fazer. Portanto, vamos aqui criar então um templatezinho. E existe mesmo aqui na parte de cima já alguns templates pré-feitos e vocês podem utilizar então aqui a parte das impressões, se desejarem. Podem utilizar também na parte das fotos que é o que eu vou fazer. Eu quero fazer os postais 15x10, que é um formato que é bastante standard e também dá-vos a oportunidade de imprimir em máquinas de fotografia se vocês quiserem. Portanto, eu gosto sempre de ir por 10x15 nos postais, se bem que acho que existe uma medida específica para postais, mas eu pessoalmente vou sempre por aqui porque é um jogo seguro caso vocês queiram pôr isto também em formato de fotografia e imprimir em proval fotográfico. A nível de elementos e composição, aquilo que eu decidi inserir é um bocadinho aqueles papéis que eu tenho utilizado durante o vlog, mas como vocês podem ver, estes papéis eu comprei, ok, ao criador e portanto, se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de usar numa imagem, comprem sempre para não terem problemas e também por uma questão de apoiar quem cria conteúdo e quem cria estas coisas fantásticas para nós podermos utilizar. Portanto, isto foi tudo papéis que eu comprei, papéis digitais. Vou começar então aqui pelas nossas candy canes e eu vou querer criar 3 postais distintos e depois imprimir diferentes para colocar nas presentes, para não ser tudo igual, mas vamos começar então por criar um template para depois ser mais fácil nós conseguimos colocar então todos estes elementos diferentes que vamos querer variar. Como vocês podem ver, o formato vem assim bem grandinho, mas vocês podem ajustar mediante aquilo que vocês desejam. Eu estou a seguir muito o formato visual do vlogmas porque eu gostei imenso daquilo que desenvolvi este ano, portanto, eu vou inserir dentro do tema 2008 dos postais também e vou agora então buscar as fotografias para nós colocarmos por cima destes fundos giros. E a melhor parte de vocês tirarem fotografias profissionais é que vocês não precisam dar ajustes nenhum à fotografia, podem utilizar assim que receberem as fotografias editadas, o que é ótimo e isso também poupa muito trabalho. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade, optem sempre por um fotógrafo profissional. Portanto, eu vou chutar um bocadinho para canto esta parte mais técnica do Photoshop porque vocês conseguem, se quiserem, obviamente, aprender muito através de tutoriais. Eu tudo que aprendi de Photoshop, aprendi sozinha com tutoriais no YouTube, portanto, não é assim tão difícil e impossível. É simplesmente vocês tirarem algum do vosso tempo para aprender uma coisa nova. Mas a primeira coisa que vamos fazer então é alterar o tipo de letra. Foi uma daquelas que eu fiz há um ano de e acho que vai ficar muito bem aqui com o nosso postal, portanto, é sim um tipo de letra um bocadinho diferente do usual e eu gostei muito dela. Não sei porquê, chama uma atenção e acho que faz sentido. Por isso, let's go with the flow. Dando só um leve sombreado aqui ao nosso tipo de letra para ficar um bocadinho mais destacado. E acho que vou deixar branco porque estou a gostar do efeito branco. E uma das coisas que eu tinha pensado fazer, mas se calhar não vai ter muita leitura, era colocar as letras por trás de nós, ou seja, de nós elementos da fotografia. Então, o que vamos fazer provavelmente é colocar a letra aqui mais em baixo, de forma a não ficar muito cortada para ter leitura e vamos alterar então o tamanho da nossa fotografia. Quando você já tem os elementos, é só mesmo brincar um bocadinho com o enquadramento, com as cores, com a forma como vocês vão posicionar tudo. Portanto, sintam-se à vontade para alterar e para brincar à vontade porque a ideia é vocês criarem mesmo um template que depois dê para vocês alterarem e inserirem outras fotografias ou até mesmo para vocês conseguirem inserir outros elementos se desejarem. Portanto, vão brincando e percebendo aquilo que faz mais sentido. Maiúsculas, minúsculas, enfim, tudo o que vocês puderem mexer, mexam e brinquem à vontade. Como vocês podem ver, eu decidi colocar maiúsculas nas letras porque acho que fica com efeito muito mais giro. E agora vou criar uma moldura em torno da fotografia porque eu sinto que vai encontrar bem com as letras brancas. Portanto, vamos criar aqui um traçado e neste traçado vamos inserir então o branquinho que vai ficar muito fofinho aqui com o resto dos nossos elementos. Uma coisa que eu acho importante é vocês inserirem sempre os vossos nomes ou a vossa família e dizerem da família Rochinha ou da família Balbon, o que quer que seja. Eu no meu caso vou inserir da Inês, do Tomás e da Elsie porque acho que faz sentido. Podemos também utilizar outro tipo de letra neste caso que acho que fica giro e fica diferente para não ser tudo e muito igual. Mas vamos procurar aqui se calhar uma coisa um bocadinho mais simples. Gosto muito deste tipo de letra que é uma letra super fininha e que não causa grande distanciamento da letra que nós já tínhamos anteriormente. E se as pessoas quiserem guardar o cartão acho que acaba por ser um elemento muito minimalista e não estraga muito a fotografia e a estética do postal. Portanto, eu vou colocar esta letra bem fininha que eu acho que fica muito bem aqui até para essas nossas assinaturas. E neste caso eu acho que fica muito giro porque eu consigo ampliar as nossas assinaturas entre aspas e dar-lhes um efeito mais como se fosse mesmo um autógrafo nosso. E acho que é mesmo assim que eu vou deixar. Acho que está muito giro e dá assim um ar meio que autógrafo de estrela de cinema. Portanto, eu estou a gostar muito e fica super, super fofinho com os restantes elementos. Portanto, sem dúvida que estou muito satisfeita. Vou só inserir se calhar um bocadinho de fita cola nos cantos com aquele efeito que eu tenho feito no vlogmas também porque dá-lhe um ar um bocadinho mais home made e mais rustico com os nossos embrulhos. Vou alterar só a cor da fita para branco ou talvez vermelho para encaixar um bocadinho melhor aqui na temática. Vamos testar o vermelho. Se calhar não. Se calhar bege. Gostamos do bege. Ou então mesmo o branco. Sim, eu acho que vamos pelo branco. Pode ser se calhar o mais óbvio mas que para mim é o que faz mais sentido tendo em conta os elementos todos. Vamos reproduzir aqui se calhar para o outro canto e pôr um bocadinho mais pequenininho a fita porque ela fica gira e assim de frente. E acho que vai ser assim o nosso template de Natal. Eu acho que está super giro e pessoalmente acho que tem muito a nossa cara tanto a minha como a de demais. entretanto vou-lhe enviar obviamente uma fotografia para saber o que é que ela acha para depois então avançarmos e podemos reproduzir com outras fotografias. Com a aprovação agora do Tommy em cima da mesa vou então só alterar as fotografias. Acho que faz mais sentido o fundo dos postais ser igual para toda a gente e depois a fotografia que altera para ser uma surpresa. Portanto eu vou só alinhar então as diferentes fotografias. Vou escolher mais 3 ou 4 provavelmente para criar diferentes postais porque nós ainda vamos imprimir cerca de 20, 25 postais. Portanto é giro que as fotografias vão mudando e se calhar vamos então para os 5 postais diferentes com 5 fotos diferentes para então conseguirmos depois alinhar com os presentes todos. Com os nossos postais terminados vou passar então tudo para o meu telemóvel. Eu vou passar por AirDrop portanto é super fácil de passar nem preciso de ligar nada. Mas caso vocês tenham sempre o problema de esquecer da pen ou de esquecer do cartão onde vocês colocam as coisas esta é sem dúvida uma das dicas mais religiosas que eu tenho. Coisas importantes vão sempre para dentro do telemóvel porque mesmo que eu hoje não consiga fazer impressão ou amanhã assim que estiver no shopping e que tenha oportunidade tenho sempre as coisas comigo porque um telefone é sempre um dispositivo que nós andamos para todo lado. Tudo pronto? Vamos agora então imprimir os nossos postais para colocar nos nossos presentes. Bem pessoal, estou de volta à casa e já temos aqui então os nossos postais lindos que nós fizemos e eu vou-vos mostrar aqui as variações dos postais vou selecionar aqui os 5 que eu escolhi aqui estão então os nossos cartões escolhidos e eu acho que ficaram tão lindos tão amorosos a qualidade ficou ótima e eu tenho uma sugestão para vocês quando vocês forem escolher o papel que querem imprimir escolha um papel que seja ligeiramente assinado mas que tenha um acabamento em cartão porque assim permite que vocês também possam fazer envios como se fosse um postal de correio vocês também podem fazer obviamente várias variações deste tipo de postais se vocês quiserem fazer uma coisa mesmo só para presentes podem fazer com este material também que é super simpático e também é um material mais barato do que o papel fotográfico ou tem mesmo outro tipo de material que normalmente é mesmo específico para cartões e eu fiquei muito contente eu por estes postais todos paguei cerca de 9 euros porque foi por folha 4 postais portanto deu para maximizar muito até acabei por imprimir mais do que era suposto como eu vou acompanhar estes postais em todos os presentes que vou oferecer eu também comprei envelopes porque alguns deles vão ser em dinheiro que eu vou oferecer a algumas pessoas dinheiro outros vão oferecer cheque de prenda e portanto fez-me sentido então comprar estes envelopes eu comprei 40 envelopes para ir juntamente com os postais e visto que alguns deles vão para a Alemanha e ainda vão navegar um pouco achei que seria mais seguro então enviar os postais mesmo dentro de um envelope para chegar tudo impecável até aos futuros donos destes postalinhos lindos e incríveis que sério estou mesmo muito orgulhosa adoro o facto da caligrafia para si mesmo a nossa assinatura ficou com uma qualidade espetacular os postais e como vocês podem ver às vezes realmente compensa vocês fazerem este tipo de compras seja comprar os fundos seja fazer fotografias profissionalmente porque neste tipo de coisas quando vocês vão imprimir é fundamental que tenha qualidade para que fique tudo incrível e realmente estou muito satisfeita espero que vocês tenham gostado deste tutorial de como fazerem os postais from scratch ou seja, desde o rascunho até vocês ficarem mesmo com eles nas vossas mãos impressos lindos, maravilhosos e se vocês tiverem alguma dúvida obviamente deixem aí nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em tentar vos ajudar e responder não se esqueçam de continuar a acompanhar o nosso vlogmas que vai ser até dia 25 de dezembro e brevemente eu também vou mostrar-vos como é que vou inserir estes postais incríveis nos nossos membros de Natal portanto, fiquem atentos um grande, grande beijinho e vemos-nos amanhã para mais um vídeo tchau!